Eu acho que quase todos os oradores que nos antecederam aqui já fez uma panorâmica geral da situação por que passa o país. E antes de adentrar na questão dessa dificuldade financeira, coloco como dificuldade, não como crise, como o nosso governador Confúcio Moro sempre tem nos colocado, é que a crise é ela mais grave, eu acho que é uma dificuldade. Dificuldade a gente procura superar, então eu acho que a gente deve tratar esse momento econômico como uma dificuldade. Como bem pontuou o ex-governador Bianco, na sua gestão, naquele período, o Estado realmente estava numa situação bastante delicada, eu acho que é muito pior do que esse momento que a gente vive e que se avizinha aí para o próximo exercício. E tanto assim, com aquelas dificuldades, com coragem, se procurou buscar as melhores alternativas. E, doutor Bianco, eu sempre pontuo, toda vez que eu tenho oportunidade de fazer, que a gestão que V. Exª realizou junto ao Executivo Estadual, ela foi bastante corajosa, porque tomou algumas medidas administrativas que poucos políticos têm coragem de realizar. Há exemplos também do que eu sempre pontuo, não porque eu estou agora no cargo de gestão, mas algumas medidas que o governador Confúcio tem adotado ao longo, adotou já ao longo do seu primeiro mandato e continua a fazer no início desse segundo mandato. São algumas medidas de ordem administrativa, que elas, que nem sempre elas são, diríamos, bem aceitas pelos administrados. Então, ele tem adotado algumas medidas de contenção de despesa, que são bastante corajosas. Mas, como tanto o deputado Laerte, como o prefeito Marinho pontuou, a nossa Constituição cidadã de 1988, ele veio para corrigir o malefício que existia na distribuição da renda, da questão do pacto federativo. Por quê? Até a Constituição de 1988, a arrecadação dos tributos era concentrada quase que exclusivamente na União. Então, estados e municípios viviam de piras na mão junto ao governo federal para que pudesse realizar as suas ações. E, como pontuou o presidente Marinho, Mário Alves, a execução das atividades essenciais do Estado, seja na educação, na saúde, na segurança, ela é feita lá na ponta, deputado Laerte. E quem mais sofre, quem mais vivencia de perto, são os prefeitos e os vereadores e os governadores, no segundo momento. Então, na Constituição de 1988, foi criado alguns mecanismos na repartição da receita, para que os municípios e os estados tivessem uma maior autonomia financeira. É lógico que aquilo era uma situação nova, onde os estados e os municípios, ampliando a sua competência tributária, ele deveria adotar algumas medidas, algumas lições de casa, para que pudesse incrementar a sua receita e ter uma autonomia maior.